A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora com vocês, Aloysio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nosso abraço, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade. Estamos aqui mais uma vez, nós três, essa trinca indissolúvel. Eu, Aloysio, com... Comigo, Eduardo Araújo e ela... Maria de Fátima Miranda. Animada, né? Eu vejo que os ouvintes falam, né? Essa energia, né? Transmite essa energia, essa alegria, certo? Tudo bem, não é que vocês não convivem aqui diretamente, nem veem. Mas ela, apesar desta calma, essa expressão plácida que ela tem, ela transmite uma boa energia. Tudo que só Jesus conhece. Então, nós damos continuidade. Nós estamos no capítulo um dessa obra, o que é o Espiritismo, pequena conferência espírita. E nós estamos no tópico, diversidade dos Espíritos. E no encontro passado, nós começamos a tratar desse assunto, quando nós colocamos aqui a possibilidade de existirem Espíritos bons, maus, sérios, frívolos. E esse visitante, ele confessa a sua dificuldade de fazer essa diferença entre eles, porque se os Espíritos, quando deixam o envoltório carnal, se despojam das imperfeições inerentes à matéria, O que devem fazer para eles, sobre todas as verdades que nos são ocultas e que eles ficam libertos dos prejuízos terrenos? Então, nós começamos a conversar na semana passada, lembrando que a separação do Espírito do corpo físico não traz para o Espírito uma plenitude, uma condição de superioridade moral àquela que ele tinha quando estava aqui encarnado. E até na ocasião, o Eduardo lembrou que aquele que é o que trata mal os outros e que é de uma forma muito difícil de convivência, Ele não vai ser um santo quando chega na espiritualidade, absolutamente. Nós somos viajores da estrada da evolução. Nós, ao deixarmos o corpo físico, nós carregamos conosco a nossa bagagem. Todo viajante tem bagagem, né? Levamos conosco a nossa bagagem. E essa bagagem tem as nossas virtudes e tem as nossas imperfeições. Mas, aquilo que nós não corrigimos nesta vida, nós levamos conosco como imperfeições que nós vamos aprender mais um pouco na espiritualidade e nos adequar, nos capacitar para, em uma próxima oportunidade, nós nos melhorarmos. Mas isso é uma questão de tempo, de oportunidade de nós fazermos isso. Mas a grande realidade aqui é que nós não chegamos na espiritualidade, ou melhor, não deixamos o corpo físico e deixamos com o corpo físico as nossas imperfeições. O corpo físico não é responsável por nada disso. O responsável pelas nossas imperfeições morais somos nós mesmos, nós somos espíritos. Então, essas imperfeições são nossas, são aquisições negativas que nós adquirimos através dos tempos e não corrigimos quando aqui estivemos. Então, dando continuidade a essa resposta de Kardec, ele nos diz o seguinte. Seria erro acreditar que os espíritos, deixando o corpo material, recebem logo a luz da verdade. Para quem está perdido aí, é o tópico diversidade dos espíritos, tem a pergunta do visitante, aí tem a resposta de Allan Kardec, aí seria o segundo parágrafo, tá? É, a diversidade dos espíritos. O progresso dos espíritos faz-se gradualmente, e algumas vezes com muita lentidão. Entre eles, alguns há que, por seu grau de aperfeiçoamento, veem as coisas sob um ponto de vista mais justo do que quando estavam encarnados. Outros, pelo contrário, conservam ainda as mesmas paixões, os mesmos preconceitos e erros, até que o tempo e as novas provas os venham esclarecer. Notai bem que o que digo é fruto da experiência, colhido no que eles nos dizem em suas comunicações. É, pois, um princípio alimentar do espiritismo, que existem espíritos de todos os graus de inteligência e moralidade. Então, da mesma forma que os nossos vícios deles não se modificam, porque são aquisições nossas, né? As nossas conquistas morais, quando nós saímos do corpo físico, elas não se perdem. Seguem conosco porque é o patrimônio do espírito. É, nós temos uma tendência de vivermos a vida física e acharmos que a verdadeira vida é a vida física, quando na realidade não é. Nós somos espíritos imortais. Estamos aqui agora, unidos a um corpo físico e com todas as nossas dificuldades que nós trazemos conosco. Quando nós deixamos o corpo físico, nós levamos conosco as nossas dificuldades. São nossas, do espírito e não do corpo físico. Então, é aquela história, né? O motorista bêbado bateu no poste e prende o carro. Não. O carro não tem nada a ver com isso. Quem conduz aquele veículo é o espírito, ou é o motorista, no caso. É o motorista. Então, é muito claro, para a nossa compreensão, nós entendermos que quem pensa é o espírito. A responsabilidade é do espírito. Quem evolui é o espírito. Quem continua na verdadeira vida é o espírito. Exatamente. E aí, vamos retomar aqui a fala de Kardec, quando ele faz um questionamento ao visitante que lhe fez a pergunta. Porque isso é uma estratégia dialética, de você devolver uma pergunta com outra pergunta para fazer a pessoa refletir. Socrática. É, e Kardec faz o seguinte questionamento ao visitante. É possível admitir-lhes que quando morrer-lhes não haja distinção alguma entre o vosso espírito e o selvagem? Que é uma questão lógica, né? Porque você pegar uma pessoa que tem um padrão de conhecimento, de vida, de conduta, e querer que ela do outro lado da vida seja igual, todos seriam iguais. Não teria o menor sentido. Quer dizer, a morte igualaria a todos em nível de inteligência, de compreensão de vida? Não. A morte iguala no sentido do corpo físico, né? Perde a individualidade. É. Dentro dessa teoria, perde-se a individualidade. É o panteísmo. Todos morreram, todos vão ser iguais depois da morte? Não tem o menor sentido. Então, como há diversidade de caracteres, de personalidades, quando no corpo, a lógica diz que haverá a mesma coisa fora do corpo. Agora, uma coisa que não deu para comentar no programa passado, o fato de o espírito chegar do outro lado, dele ainda ser um espírito atrasado, dele ser um espírito que vai manter as suas paixões, porque Kardec também coloca aqui em outro trecho da resposta, conservam ainda as mesmas paixões, os mesmos preconceitos e erros. Isso não quer dizer que isso, com o tempo, não possa ser modificado. O espírito pode chegar do outro lado da vida conservando essas paixões e, com o sofrimento, com o tempo, ele pode despertar e começar a ter uma mudança de ideias. Então, assim, não é uma coisa, aquela ideia do inferno, por exemplo, que o espírito que fez o mal na Terra vai para o inferno e está condenado e vai ficar ali para sempre e acabou para ele. Não. Ele pode chegar, ele pode ficar numa situação difícil no plano espiritual, ele pode até se tornar um obsessor, um perseguidor, mas em algum momento ele vai despertar. E, nesse despertamento, o espírito vai mudar o seu padrão mental, o seu padrão comportamental. Então, é o que os bons espíritos buscam, é o trabalho dos bons espíritos. Essa questão é muito interessante, Eduardo, Miranda, mas a gente tem que entender isso. E vamos aplicar isso ao que nós fazemos quando aqui estamos. Nós, quando vamos à escola, nós aprendemos o ano inteiro. Mas isso não quer dizer que a gente saiba efetivamente. A gente vai ter que se submeter a um exame final para demonstrar que aquilo já faz parte de nós. Nós já sabemos aquilo efetivamente. Na vida espiritual é a mesma coisa. Uma pergunta que sempre é feita, o espírito evolui na erraticidade, na vida espiritual? Sim, ele evolui. Evolui pelo aprendizado. Mas ele vai ter que retornar aqui à vida física para que ele vá vivenciar aquilo que ele aprendeu ou acha que aprendeu na vida espiritual. Então, é aqui que nós vamos determinar ou carimbar, vamos dizer assim, o nosso ticar, vamos dizer, o nosso progresso, o nosso item de progresso que nós aprendemos e modificamos o nosso entendimento na vida espiritual com a visão do espírito. E aqui nós vamos praticar. Então, essa é uma questão que normalmente é recorrente. Nós temos ainda dúvidas e perguntam muito. O espírito não evolui na vida espiritual? Para que tem que reencarnar? Tem que reencarnar para que possa vivenciar esse aprendizado efetivamente. Porque muitas vezes nós aprendemos e não conseguimos praticar aqui. Porque aquilo ainda não faz parte de nós efetivamente. Os espíritos, inclusive, nos dizem que a perturbação do espírito no momento da reencarnação é maior do que no momento da desencarnação. Porque nós não sabemos como nós vamos nos portar diante dessa massa de conhecimentos que nós adquirimos no plano espiritual e os nossos compromissos que nós assumimos quando, para que voltamos. Quando nós desencarnamos, nós levamos aquilo que nós conseguimos fazer e nada pode ser mudado. Quando nós reencarnamos, tudo pode ser mudado. E o aluno... Por que a gente tem que reencarnar? Porque o aluno, por melhor que ele seja como estudante, não falte a aula, faça os deveres de casa, mas ele precisa colocar em prática. Quando é que ele coloca em prática? Quando ele vai fazer a prova. Então, para o espírito, qual é a prova? Está no corpo físico. Para o corpo físico. Com todas as possibilidades que nos são apresentadas. Exatamente. Aí nós vamos saber se nós aprendemos a matéria ou não. Pois é, todo profissional precisa do estágio, porque ali vêm as experiências. E como a vida não cessa, aí nós observamos a utilidade das colônias espirituais fazerem esse acolhimento, onde espíritos que conhecem o histórico daquele que está chegando vai orientá-lo, auxiliá-lo a refletir, trazer novas informações e dar a ele oportunidade, de acordo com o interesse e o estado íntimo desse espírito, momentos de aprendizado. Nós vemos o André Luiz, ele desencarnou, passou um período X em perturbação, depois ele foi se inteirando da situação, foi esclarecido, orientado, e ele foi se capacitando para a primeira oportunidade de vir mais próximo ao mundo dos encarnados, a crosta, e acompanhar a vida pulsante que acontece aqui, que é a mesma vida que ele carregava com ele. Mas os valores que ele não tinha ideia que iam pesar quando ele estivesse fora do corpo, depois de desencarnado, vendo as experiências de outros espíritos, e aí nós vamos observar a pedagogia divina, porque não tem alguém lá esperando a gente só para dizer assim, 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 assim. Mas acompanhando a maturidade e o nível de capacidade de aprendizado naquela área, reunindo espíritos com experiências semelhantes para que ele desperte a ideia do que está por trás daquilo tudo. Vamos em frente? Vamos em frente. Próxima pergunta. Próxima pergunta que a Miranda vai fazer. Vamos lá. Por que não são perfeitos todos os espíritos? O visitante não ficou nada satisfeito com a resposta, né? Eu fui direto para a pergunta, né? É, porque Kardec deixou claro que... Ele elaborou perguntas, né? Onde o visitante expressaria uma reação assim. Mas o visitante vai estar querendo o seguinte, por que não cria logo todo mundo perfeito? Para que essa confusão? E eu vejo muita gente falando isso, porque será que Deus não podia criar logo todo mundo, igual o Aloysio? Podia. Era tudo mais fácil, não era, Miranda? Podia, mas ainda não era perfeito. Ainda não seria perfeito. Como, olha, como a perfeição divina nós trazemos na boa semente que nós somos, ela precisa da experiência para se desenvolver. Do contrário, Deus seria um grande todo naquela ideia do panteísmo, e as partículas dele iriam e voltariam sem nenhum aprendizado, não haveria individualidade, né? E não haveria merecimento em nada. Sem mérito. Então, vamos lá. Por que não são perfeitos todos os espíritos? Tê-los a Deus assim criado em tão diversas categorias? É o mesmo que perguntar, porque todos os alunos de um colégio não estão cursando a aula de filosofia. Todos os espíritos têm a mesma origem e o mesmo destino. As diferenças que os separam não constituem espécies distintas, mas exprimem diversos graus de adiantamento. Os espíritos não são perfeitos porque não são mais do que as almas dos homens, que não atingiram também a perfeição. E pela mesma razão, os homens não são perfeitos por serem encarnações de espíritos mais ou menos adiantados. O mundo corporal e o mundo espiritual estão em contínuo revezamento pela morte do corpo. O mundo corporal fornece seu contingente ao espiritual. Pelos nascimentos, este alimenta a humanidade. Então, é um intercâmbio, né? O fato de trazerem mesmas necessidades, nem todos estão no mesmo nível, porque as experiências são diversificadas. Cada um conquistou lições no determinado terreno. E é por isso que ninguém vai chegar à perfeição relativa perante Deus sem ter vivenciado experiências que dêem a esse ser a maturidade de, mais tarde, orientar. Quando nós vamos observar, no livro dos espíritos, o objetivo da encarnação, na resposta, os espíritos respondem a Kardec, que também é para que eles tenham oportunidade de cooperar na criação. Essa cooperação se dá porque, de acordo com o nível de conhecimento, experiência e maturidade de cada um, nós vamos auxiliando outros a conquistarem esse mesmo conhecimento. Então, essa questão aí, essa pergunta, ela é realmente recorrente. Por que Deus não nos criou todos já perfeitos, já tão evoluídos, e nós temos que passar por essas dificuldades da vida física para aprendermos, e nós nos encontramos em degraus diferentes nessa escada da evolução? É porque tudo é função e decorrência do nosso esforço na nossa transformação, da aplicação dos valores morais que nós trazemos conosco, que muitas vezes nós aprendemos na espiritualidade quando lá estávamos, nos preparando para a vida física, e para que nós viemos para demonstrar que nós realmente aprendemos. Qual seria o nosso valor se nós dessemos a um indivíduo qualquer um diploma de médico sem que ele tivesse cursado a universidade ou a faculdade de medicina? Olha, ele ia fazer atrocidades, porque ele não está preparado para realizar aquilo que lhe é dado como um poder que necessita de uma capacitação. Então, é a mesma coisa com o espírito. Se o espírito tivesse, ou melhor, começasse nessa escada da evolução, nos degraus mais altos, começasse lá em cima, o que ficou para trás que ele não aprendeu? O que ele poderá estar realizando se ele não aprendeu? Como a conquista é individual e intransferível, o reino dos céus está dentro de nós, mas o laboratório é esse esforço. É isso aí. E é por isso, então, que nós estaremos ocupando degraus diferentes nessa escala da evolução, nessa escada da evolução. E é por isso que Deus nos dá a oportunidade da reencarnação como o caminho que nós temos para chegarmos à nossa destinação, que é a perfeição. Mas é um caminho, é um processo, não é uma criação. Isso aqui vem muito de atavismos que nós trazemos conosco dentro desse processo da criação. Nós, inclusive, falamos Deus criou o homem simples e ignorante. Não, não criou o homem. O homem é o resultado de um processo de evolução que passa esse princípio inteligente, não o espírito ainda, mas esse princípio inteligente passa por estágios nos reinos inferiores, mineral, vegetal, animal, até que por aprendizado ele alcance um estágio que lhe possa determinar o livre-arbítrio, a condição, o senso moral, certo? A consciência da sua existência, certo? Então, são vários, e é o livre-arbítrio, então, o raciocínio continuado, são vários aspectos que são inerentes ao espírito e que não estão ainda presentes em toda a sua plenitude nesses reinos inferiores, mas evoluem. Dentro de cada reino, inclusive, nós vemos diferenças entre animais, por exemplo, que estão mais próximos de nós, nós temos animais ferozes, feras, nós temos animais domésticos, nós temos animais mesmo entre os domésticos, aqueles que são arredios e são aqueles que são amorosos, certo? Então, nós estamos vendo que mesmo dentro de um mesmo reino, dentro de uma mesma categoria, certo? Nós temos diferenças que ainda determinam esses estágios, esses patamares diferenciados no processo de evolução. e entre nós, hominais, nós temos também as diferenças, nós temos os selvagens, nós temos os antropófagos, certo? Então, nós temos aqueles brutos, certo? Nós temos aqueles amorosos, nós temos uma quantidade imensa de espíritos em situações diferenciadas, por quê? É o caminho da evolução, é a oportunidade que nos é dada para, através do nosso aprendizado, do nosso esforço, nós crescermos e nós alcançarmos aquilo que no Evangelho segundo o Espiritismo nós aprendemos como sendo o homem de bem, certo? O que é o homem de bem? É aquele que cumpre na sua plenitude a lei de justiça, amor e caridade. A lei de justiça, amor e caridade, nós aprendemos no livro dos Espíritos que engloba todas as leis divinas, certo? É um fecho que é dado, certo? No livro dos Espíritos quando fala das leis morais, a terceira parte, que nos termina com a lei de justiça, amor e caridade. O Espírito gosta de sigla, né? É o jaque, certo? O jaque. Então, é isso, esse é o nosso caminhar. Sementes de homens de bem, né? Dito isso, depois de vocês terem o prazer de ouvir Maria de Fátima Miranda e a Luiz Guigino, né? Falando, ensinando, mas o tempo acabou e nós estamos chegando ao final de mais um programa. Se Deus quiser e Ele há de querer, como diz a Luiz Guigino, estaremos aqui na próxima semana dando continuidade ao estudo do livro O que é o Espiritismo. Muita paz a todos. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Muito bem, empresários ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, estamos chegando para mais um programa Luz na Penumbra, meu amigo Bill Fabiano Cordeiro aqui de frente para mim. Juntos mais uma vez. Vamos lá, né, Bill? Estamos aqui na Revista Espírita, ano ímpar, maio de 1859. Estamos terminando o mês de maio, Bill. Sim, sim, sim. E juntamente quase com o términozinho do mês de maio de 2023. Exatamente. Então, continua aqui o Allan Kardec falando para a gente das cenas da vida particular espírita. ou privada espírita. Se a minha vista não me enganou aqui o óculos, né? Então, a gente vai entrar agora num outro item onde ele diz assim o livro dos Espíritos entre os selvagens. Vamos ver o que Kardec está dizendo, vamos fazer a leitura. Esse capítulo aqui, essa parte do capítulo, esse item do capítulo, ele vai fluir de forma mais rápida, né? E logo, logo a gente vai entrar em junho, Bill Fabiano. Exatamente, exatamente. É muita leitura pela frente. Você já colou lá que eu vi, né? Já, já fui lá. Vamos nós, então. Allan Kardec diz assim, Sabíamos que o livro dos Espíritos tem leitores simpáticos em todas as partes do mundo, mas estaríamos certamente em dúvida que se pudessem os encontrar entre os selvagens da América do Sul, sem uma carta que nos foi endereçada de Lima há alguns meses e da qual cremos dever publicar a tradução integral em razão do fato significativo que ela encerra e do qual cada um compreenderá a importância. Ela traz consigo seu comentário e não lhe acrescentaremos nenhuma reflexão. Muito honrado senhor Allan Kardec entre aspas. Mais uma vez abre aspas. Perdoe-me em não vos escrever em francês compreendo essa língua pela leitura mas não posso a escrever correta e inteligivelmente. Frequento há mais de dez anos as povoações aborígenes que habitam a vertente oriental dos Andes nos países da América nos cofins do Peru. Vosso o livro dos espíritos que obtive em uma viagem a Lima me acompanha nessas solidões vos dizer que eu li com avidez e que o releio sem cessar e isso não deve vos espantar também não viria vos perturbar por tão pouca coisa se não cresse que certas informações podem vos interessar e se não tivesse o desejo de obter de vós alguns conselhos que espero de vossa bondade não duvidando que vossos sentimentos humanos não estejam de acordo com os sublimes princípios do vosso livro. Esses povos que chamamos selvagens o são menos do que se crê geralmente se querendo dizer que habitam cabanas em lugar de palácios que não conhecem nossas artes e nossas ciências que ignoram a etiqueta das pessoas polidas eles são verdadeiros selvagens mas sob o aspecto da inteligência entre eles se encontram ideias de uma justeza espantosa uma grande finura de observação e de sentimentos nobres e elevados eles compreendem com uma maravilhosa facilidade e tem o espírito sem comparação menos pesado do que os camponeses da Europa desprezam o que lhes parece inútil com relação a simplicidade que basta ao gênero de vida a tradição de sua antiga independência está sempre viva neles por isso tem uma aversão insuperável por seus conquistadores mas se odeiam a raça em geral que prendem aos indivíduos que lhes inspiram confiança absoluta é a essa confiança que devo o viver em sua intimidade e quando estou no meio deles estou mais em segurança do que em certas grandes cidades quando os deixo ficam tristes e me fazem prometer retornar quando retorno toda a tribo está em festa essas explicações eram necessárias para aquilo que vai seguir disse-vos que tenho comigo o livro dos espíritos um dia tomei o capricho de lhe traduzir algumas passagens e fiquei fortemente surpreendido em ver que o compreendiam melhor do que houvera pensado em consequência de certas anotações muito judiciosas que faziam eis um exemplo a ideia de reviver na terra lhes parecia muito natural em um deles me disse um dia quando morrermos poderemos nascer entre os brancos seguramente respondi então talvez sejais um de nossos parentes é possível sem dúvida é por isso que és bom e para nós e que nós te amamos é ainda possível então quando encontrarmos um branco não é preciso lhe fazer mal porque talvez seja um de nossos irmãos perfeito isso aqui né bê vamos dar uma paradinha aqui sem dúvida porque me fez lembrar uma coisa que interessante que é a questão da daquele que chega até você que você não conhece não é às vezes é um pedinte na rua sim às vezes né é um alguém que enfim né te solicita algo alguém que vem conversar com você do nada não é e você trata mal não dá o mínimo de atenção que deveria dar e quem é conhecedor da doutrina espírita vai saber que ali pode estar um espírito que lhe é caro não é exato pode ser um espírito ali que lhe é caro e você não sabe disso né você ao menos não se lembra disso né então é importante que a gente tenha para com todos esse amor que jesus fala né é dar o tratamento né acordar os outros como você quer que seja tratado não é isso esse é o grande ponto né você primeiro ter empatia né se colocar no lugar da pessoa e fazer o que o cristo você lembrou bem né como você gosta de ser tratado você gosta de ser enxotado de ser xingado obviamente que não não sei que você seja masoquista né então é simples é tratar assim né óbvio que as pessoas todos nós temos problemas de que pô tô chateado né tô irritado até falávamos alguns programas atrás né tô irritado tô de saco cheio não quero acordar não quero falar com ninguém isso faz parte mas é ponto também você não pode reverberar essas questões negativas pra quem não tem nada a ver com o seu problema né até porque né Renato as pessoas tem um entendimento diferente né eu e você podemos pensar o fulano o cicrano pô o cara deve estar com algum problema deixa ele quieto no canto dele mas já outros não né outras pessoas ainda infelizmente vivem na barbárie então se eu der um um chega pra lá no cara o cara vai me dar outro também e até maior então a gente tem que ter muito esse peso né Renato saber calar não explodir ah mas é tão fácil falar né não é fácil não já passei por muitas situações né de eu perder a cabeça e ter problemas sérios jurídicos você sabe bem então todos nós estamos sujeitos a quedas se a gente não estiver vigiando e orando meu amigo cai com muita facilidade a gente já falou alguns programas atrás que a gente pende sempre pro lado ruim porque ainda somos não em essência essência somos criaturas divinas mas em maior parte a gente sempre pensa no mal o cara me tratou assim ou quando eu peço alguma coisa ao Renato pô caramba por que ele não fez isso as vezes o Renato fez pra mim 299 vezes quando vai completar 300 ele não faz porque está cansado eu pô caramba o Renato também acabou caramba exatamente meu egoísmo é tamanho que eu não lembro das outras 299 vezes eu só lembro daquilo que você fez de pra mim de ruim de ruim que pra você foi ruim talvez nem seja mas um posicionamento está cansado está com alguma qualquer coisa mas a gente está sempre egoísmo tudo é meu tudo é meu nada é do Renato tudo é meu bilfabiano nada é do Renato aí fica complicado você me fez lembrar porque a gente está na rua e chega as vezes um pedinte e os pedintes chegam de várias formas diferentes mas existe aquele pedinte que chega olhando nos teus olhos sim não é? olhando nos seus olhos nossa é comprometedor sim comprometedor será que te conhece mesmo? será que tem né? se tem claro que tem alguma relação porque senão não chegaria até você exatamente não é? então deve-se pensar muito bem ainda que você não vá fazer nada não é? materialmente falando sim mas faça uma prece naquele momento faça uma oração diga isso eu não posso mas faça uma prece recomenda né? recomenda o amparo o auxílio e isso aí já te livra de muitas coisas de muitas situações de muitos problemas né Bil? com toda certeza com toda certeza tira o seu comprometimento com essa com a lei né? porque você vai responder olha você poderia ter feito alguma coisa de bom e não fez exato 642 lá né? sim exatamente não basta não fazer o mal é necessário fazer o bem exato continua o Kardec dizendo admirais sem dúvida antes porém precisamos dizer que estamos no programa Luís na Penumbra sim exatamente revista espírita ano ímpar né? maio de 1859 estamos terminando esse mês aqui eu e Bil Fabiano Cordeiro admirais sem dúvida como eu senhor essa conclusão de um selvagem e o sentimento de fraternidade que ele fez nascer nele de resto a ideia de espíritos não é a nova prova para eles está em suas crenças e estão persuadidos de que se pode conversar com os parentes que morreram e que eles vêm visitar os vivos o ponto importante está em disso tirar partido para os moralizar e não creio que isso seja uma coisa impossível porque eles não têm ainda os vícios de nossa civilização aqui é que teria necessidade dos conselhos da vossa experiência erra-se penso em crer que não se pode influenciar as pessoas ignorantes se não falando aos seus sentidos penso ao contrário que é as manterem ideias estreitas e desenvolver nelas a tendência à superstição creio que o raciocínio quando se sabe o colocar à altura das inteligências terá sempre um império mais durável na espera da resposta com a qual podereis me favorecer recebei Dom Fernando Guerreiro aí está assinado a carta que foi deixada então eu continuo Kardec dizendo aqui aforismos espíritas e pensamentos destacados para a gente fechar o mês de maio ele traz aqui alguns tópicos algumas observações o Allan Kardec onde ele diz assim quando quiseres estudar a aptidão de um médium não evoqueis à primeira vista por seu intermédio qualquer espírito porque não foi dito que o médium esteja apto a servir de intérprete a todos os espíritos e que os espíritos levianos podem usurpar o nome daquele que chamais evocai de preferência seu espírito familiar porque este virá sempre então o julgareis por sua linguagem e estareis em melhor condição de apreciar a natureza das comunicações que o médium recebe perfeito né perfeito você não sabe não sabe por aí evocando todos os espíritos não é desse jeito você não sabe com quem você está falando qual espírito vai vir precisa ter cuidado né e aí entra uma série de situações filtros né filtros a condição moral do médium entra uma série de coisas aí é porque por exemplo vamos dar um exemplo aqui nosso nós somos espíritas equivocados o médium Davi lá do Trilhas da Libertação exato vamos botar aí o exemplo aliás toda quinta-feira estudo da obra Trilhas da Libertação lá no canal do Bilfabiano do Posto Espírita de Caridade de Bezerra de Menezes e do Lar de José toda quinta-feira 19 e 30 o médium Davi por exemplo como é que o médium Davi vai evocar um espírito quem vai chegar para ele Doutor Bezerra Sheila não vai não vai rolar porque é um médium equivocado então todos aqueles que já estão em sintonia com ele virão outros exato né então quando a gente se propõe a fazer isso né Renato como você falou tem que ter muitos muitos cuidados e como eu disse muitos filtros porque ah eu sou fulano de tal ah beleza ah que bom vem mas e se não for fulano de tal né isso quem vai dizer é a sua própria consciência né diga o que tu pensas que eu direi com quem tu andas exato exato né o que diz aí a galera da da doutrina né então é muito perigoso isso você fazer isso né sim você atrair para perto de você espíritos que você não sabe quem são e que eles podem achar pô maneiro ficar aqui pô a casa do Renato tá bom a casa do Renato que eu digo não é casa física mas o próprio Renato exato é né a casa do Renato tá boa pra eu ficar vou ficar aqui com ele pô ele me alimenta ele pô ele gosta de dinheiro ele tá vivo na farra vivo com mulheres enfim com várias situações que não são compatíveis né no caso do Renato não Renato tá solteiro pode viver com mulheres não tem problemas né mas pra quem pra quem é casado por exemplo né como no caso do médium Davi é não pode pra ele não cabe isso não cabe enfim todos esses exemplos que a gente tá dando do dia a dia que é o que acontece normalmente conosco né essas esparrelas que as pessoas dizem que ah coisa do diabo não é coisa do diabo nada é coisa do mundo que existe aí e que se atraem né por semelhança sim é isso Renato com certeza então continua o Kardec dizendo os espíritos encarnados agem por si mesmos segundo sejam bons ou maus podem agir também sob o impulso de espíritos não encarnados dos quais são instrumentos para o bem ou o mal ou para o cumprimento de acontecimentos assim com o nosso desconhecimento somos os agentes da vontade dos espíritos por aquilo que se passa no mundo ora no interesse geral ora no interesse individual assim encontramos alguém que é causa para que façamos ou não façamos alguma coisa cremos que seja o acaso que nos envia ao passo o que o mais frequente são os espíritos que nos impelem um contra o outro para esse porque esse reencontro deve conduzir a um resultado determinado que ele dá a explicação do que pode acontecer então vamos lá os espíritos se encarnando em diferentes posições sociais são como atores que fora de cena se vestem como todo o mundo e na cena revestem todas as roupas e desempenham todos os papéis desde rei ao de trapeiro vamos vestindo as roupas de acordo com a necessidade exatamente o que a gente tem que fazer que tem que passar há pessoas que não temem a morte que a afrontam cem vezes e que experimentam um certo medo da obscuridade não tem medo de ladrões e todavia no isolamento no cemitério na noite tem medo de qualquer coisa são os espíritos que estão perto deles e um conjunto e cujo contato perdão produz sobre eles uma impressão e por consequência um medo do qual não se dão conta e para fechar as origens que certos espíritos nos dão pela revelação de pretensas existências anteriores frequentemente são um meio de sedução e uma tentação para o nosso orgulho que se vangloria por ter sido tal ou qual personagem está dizendo aqui Allan Kardec assinando para a gente e ele vem falando sobre a origem dos espíritos sobre uma série de situações importantes que a gente precisa ver a questão do encarnado que temem a morte também porque teme porque desconhece né Bill exatamente não tem a crença na imortalidade da alma na continuidade da vida que é uma coisa que realmente a morte em si vamos falar bem claro né Renato o momento exato em si todos nós tememos porque nós temos a lei de conservação a cuidar de nós exato porque senão seríamos loucos então eu sei que eu vou continuar e o Bill Fabiano sabe que vai continuar mas aquela aquela transição ali até eu desencarnar vai ser doloroso para mim ninguém quer sofrer ninguém gosta de sofrer o ideal para mim para o Bill Fabiano seria eu dormir e acordei e estou lá no nosso lar mas nem sempre é assim às vezes você vai ter que passar por uma tribulação de uma doença ficar aí alguns anos sofrendo ou meses que saem enfim não importa mas todas essas impressões nós temos ainda que sejamos aspirantes a espíritos estamos labutando na seara a gente tem que tomar esses cuidados aí né Renato sim sim com certeza precisamos tomar muito cuidado com as coisas situações que se nos apresentam né é importante que o Kardec destaca aqui assim olha há pessoas que não temem a morte e que afrontam cem vezes e que experimentam um certo medo da obscuridade mas não tem medo de ladrões e todavia no isolamento no cemitério na noite tem medo de qualquer coisa vai entender não é com o comportamento né é exatamente desse né não entendem direito as situações do além túmulo não é isso mas desafiam de alguma forma não tem medo de um ladrão que pode até tentar atentar contra a vida dele mas tem medo de um espírito ali no cemitério é né mas tem medo de ir no cemitério mas tem medo de outras coisas né e Jesus fala lá no evangelho né não temeis aquele que pode atentar contra a tua vida né exatamente mas aquele que pode atentar contra a alma né e tudo mais porque a alma é imortal é sim afeta e ele e leva a alma conduz a alma né pros lugares onde ele não pode vislumbrar né chegar lá bem ele vai ter que passar por um período de tratamento e que vai levá-lo né a um período de internação tal qual a gente necessita de internação aqui no mundo físico por causa de alguma doença por causa de alguma alguma psicopatia né exatamente aqui ele coloca também os espíritos que pela revelação dão ideia das existências anteriores né que caem na tentação que se invaidecem ter sido tal ou qual o personagem né porque a gente é como a gente falou anteriormente a gente está lidando com vários tipos de espíritos né ah eu fui fulano de tal na vida passada ok mas e daí né que você é hoje né o que que quem o Bil Fabiano é hoje ah você foi um rei de Itália um rei de Roma pô e daí nota-se que você não fez bom uso disso né por ele razões não então o que você foi ou quem você foi não importa né Renato o que o Renato foi no passado o que ele fez de errado enfim não importa não importa o que nós estamos levando para o túmulo hoje né que nós estamos levando hoje nós vamos levar o que para para o amanhã né nós estamos preparando o nosso futuro hoje né nós vamos chegar com quais mãos lá do outro lado mãos vazias ou mãos cheias de ofertas né Renato o que nós vamos estar carregando na nossa mala é exatamente nossa bagagem exatamente é o que nós temos que reparar e nos limitar a fazer o que é correto sim com certeza viu estamos chegando ao final de mais um programa já acabou o tempo a todos né lembrando sempre do telefone do clube da fraternidade que é o 21 33 86 14 22 né ele também serve como whatsapp tem a nossa aba do clube lá no site www esse www nem se usa mais né é rádio digital ponto rádio de janeiro ponto digital rádio de janeiro ponto digital isso aí rádio rio de janeiro ponto digital tá acessa lá e pega todas as informações tá bom viu até o próximo programa muita paz a todos grande abraço a todos e vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa na voz de geraldo de aquino jesus dá-nos coragem para a luta piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças em gratidões limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas de ódio e de vingança o nosso caminho e que dentro em pouco ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas possamos sentir senhor no mais íntimo de nosso ser a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença que assim seja acabamos de apresentar o programa luz na penumbra o lembro do do